Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e 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 Legendas Pedro Ribeiro Carvalho na terra e tocou no sol, Chuck Noro, porra, que desgraça, eu fiquei puto, velho, quando eu vi, 48 anos, o cara, você olha pro cara assim, não tem como não, meu irmão, parece aqueles gatos de futebol que o cara bota assim, diz que é numa idade e é outra, você diz assim, caralho, meu irmão, você não tem como ser sub-17, não, não tem como, maluco, velho pra caralho, maluco, com a cara de Didi, dizendo que é sub-17, pelo amor de Deus, você olha assim, qual foi Raimundo Fagner, como assim você é sub-21, tem como, meu irmão, não tem, não tem como, não tem como, nem se você fizer harmonização facial, é igual a Estênio Garcia, você fica daquele jeito, é um aborrecimento assim, a gente tem que viver aborrecido, né, e vocês em São Paulo, eu acho que ainda mais que não tem uma praia, não tem um negócio assim, São Paulo só tem uns rolês assim com drogas, álcool, poluição, que a droga também causa isso, e ansiedade, e é isso, ribotrius, zolpidem, e é isso, meu irmão, xilocaína na gengiva, pra não ficar doendo, São Paulo é aquele clima de morte, aquele que maligno, aquela bola de rancor do Baby Vedita, aquele clima assim de tensão no ar, aquela coisa assim de tipo, a qualquer momento aqui vai acontecer um tacísio, por exemplo, dá pra vocês usarem como assim, uma fatalidade, né, foi acontecer uma fatalidade, caralho, ó pra isso, ó, pra acidente de moto, ó, aconteceu um tacísio aqui agora, vocês usarem isso, dá pra usar isso, dá pra usar, eu, não é que eu não tenha assim, né, tipo, porra, São Paulo, ela me deixa assim, a ver triste, eu pode vir pra cá pra fazer o show, eu alegrar as pessoas, porque as pessoas são carentes, gente, aqui, de uma risada, entendeu? Tem gente que a loucura é pegar um submarino, pagar 250 mil pra ir ver um negócio que ele podia ter visto no YouTube, ou num filme que tá aí no streaming, em altíssima qualidade, e ainda sendo interpretado de uma maneira assim, bem melhor, com o Danado de Capes em cima de uma tábua, no final, dando aquela coisa ali, aquela emoção, com Kent Williams, que podia ter botado ele em cima da tábua, e até hoje isso me revolta, que cabia, ela falou assim, não, não vai subir não, que aqui tá muito frio, vai morrer aí, vai, Jack, 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 morreu Jack, seu pobre. Jack são vocês, povo de São Paulo, e Rose é Tarsísio, não tá nem aí pra vocês. Obrigado. 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 Obrigado.